Você sabe o que são os diagramas lógicos? Não? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te dar uma super dica de diagramas lógicos, uma parte do raciocínio lógico que a galera tem muita dificuldade. E nesse vídeo eu tô aqui pra acabar com essa dificuldade. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e esse é o primeiro passo pra você mudar a história da sua vida com raciocínio lógico, tá bom? Aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram e meu Facebook, troca o like, sigo de volta e vamos lá. Galera, diagramas lógicos, também chamados de argumentação por diagramas, tá? Esse diagrama lógico sempre vem todo, algum e nenhum. Às vezes, geralmente nas questões vem só dois, ou todo e o algum, ou todo e o nenhum, ou algum e o nenhum, tá legal? Essa questão, ela vem com quatro, mas vamos matar ela, tá bom? E como vocês sabem identificar o que é o diagrama, pessoal? Vocês conseguem identificar o diagrama sempre que a questão te der todo, algum, nenhum e pedir pra concluir alguma coisa. Que é o caso dessa, ó. Considere-se verdadeiras as seguintes afirmações. Todo rubro negro é feliz, blá blá blá. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Ele quer qual que é verdadeira, né? Então, antes da gente começar, vou até abrir aqui. Deixa eu botar uma tela branca aqui, galera, pra gente conseguir. Não tá, Renata, Flangela? Vou te dar uma breve explicação de como é a parada. Deixa eu ver se voltou aqui pro normal. Voltou. Beleza. De como se monta os diagramas. Vamos lá? Aqui, ó. Se eu falo assim pra você, ó. Todo A é B. Depois eu falo assim pra você, ó. Algum A é B. Depois a gente volta pra questão, tá? E eu falo pra você. Nenhum A é B? A é B? Dá pra montar esse diagrama, tá? O todo, galera. O que você precisa saber? O todo. O primeiro conjunto dentro do segundo. É isso. Você precisa disso. Sempre no todo. O primeiro conjunto dentro do segundo. Aqui no canal tem uma aula que eu fiz sobre isso. Tá aqui na descrição. Depois você assiste, tá? E pra chegar no próximo nível, nosso curso completo de raciocínio lógico também tá aqui na descrição. Mas isso daí é outra história. Vamos lá. O algum, você lembra que é a interseção. Tá? E o nenhum, galera. O que é o nenhum? O nenhum, você tem que... Não pode encostar, vamos dizer assim. Uma frase bem... Uma frase que dê pra você entender bem. Não pode encostar. Tudo bem? Aí vamos lá. Como é que fica a brincadeira? O todo. Quando você for arrumar o diagrama do todo, você lembra que o primeiro conjunto dentro do segundo. O primeiro conjunto é A, o segundo é B. Então fica todo A e B. Fica todo A e B. Vê se não aconteceu. Todo A e B. Pronto. Montei o diagrama do todo. O algum, galera, é a interseção. Pega só um pouco. Então fica o algum A e B. Pega a interseção, pega só um pouco. O algum A e B. Tudo bem? Só a interseção. E o nenhum, galera, não pode encostar. Um conjunto tem que estar longe do outro. Então fica... Nenhum A... É B. Show de bola? Tudo bem? Nenhum A e B. Tranquilo até aí? Essas são as representações que vocês têm que saber. Ok? Sabendo disso. Aqui embaixo tem o link de uma aula que eu fiz sobre isso. Depois você vê. Sabendo disso, vamos voltar para a nossa questão. Essa questão é que o nosso aluno, Jonathan, falou comigo hoje, pediu para a gente resolver e fazer um vídeo dela. Eu estou fazendo aqui. Simbora. Todo rubro negro é feliz. Vamos lá. Ah, então eu vou mandar para você lá no Instagram. Gente, o intuito do Instagram é a gente trocar ideia. Eu até tiro dúvidas da galera, mas não é o intuito. Imagina, a quantidade de pessoas escritas que tem aqui, a quantidade de pessoas que me seguem no Instagram é humanamente impossível de eu responder todos. Até porque também, imagina só, é professor, né? O professor, qual é a função do professor aqui? Te auxiliar, te ajudar e tal. Qual é a função do médico? A função do médico é você vai lá, se consulta e tal. Só que quando você vai em uma consulta do médico, ou você tem o plano de saúde, que você tem o custo lá, o investimento, ou você vai no hospital público, ou você paga a consulta. E o professor tem que ser a mesma coisa. Ou você é aluno do curso, ou você assiste aqui no YouTube, que tem conteúdo gratuito todo dia. Inclusive, agora eu estou fazendo um fora da programação, porque o Jonathan é aluno do nosso curso. Ah, então você resolve todos para os nossos alunos? Tem uma central de dúvidas lá para a galera, e a gente é muito rigoroso quanto a isso. Uma coisa ou outra pode dar errado? Pode. Mas a gente sempre está ali, sempre frisando para o nosso aluno estar estudando com a gente. E tendo a melhor experiência possível com o método MPP. Porque esse é o nosso propósito, tá? Então, se bora lá, se bora aprender. Ah, Renato, então você está dizendo que se mandar, você não vai resolver. Na medida do possível, dentro das minhas condições, sim. Só que não é a minha obrigação. Porque eu gostaria de fazer isso para todos, mas não dá. Imagina quanto é você ter uma consulta com um médico. É um valor. Imagina você ter uma hora comigo. É um valor. E isso nem tem, tá? Isso nem tem mesmo. Então, essas coisas, eu estou falando isso porque eu recebo muita mensagem, às vezes as pessoas ficam até chateadas, porque eu não respondo ali na hora. Cara, eu entendo perfeitamente a sua posição, mas entenda a minha também. Eu sou professor, eu sou pai, eu sou filho, eu sou irmão. É muita coisa que nós somos. Então, nós vamos resolvendo dentro do nosso prazo, tá bom? Então, espero a compreensão de todos. É um desabafo, literalmente. Eu já passei por algumas coisas, né? E aí, às vezes as pessoas não entendem. Eu entendo perfeitamente o que elas não entendam. E também espero que elas entendam, me entendam, né? Espero que elas me entendam. Ah, mas então você não fala que quer ajudar os outros, não quer ajudar. Pô, se você tem esse pensamento, cara, já viu a quantidade de conteúdo gratuito que nós disponibilizamos no nosso canal, no YouTube, no nosso Instagram, na nossa página, no Facebook? Então, você está com o pensamento errado, não era nem para estar aqui, literalmente. Mas vamos lá, enfim, acabou o desabafo, sessão do desabafo. Vamos lá. Considere verdadeiras as seguintes afirmações. Ó, aqui eu já separei o todo ou algum ou nenhum. Qual o bizu que eu tenho para te dar, pessoal? Sempre. Sempre. Que tiver o todo na parada, você começa fazendo ele, tá? Todo rubro negro é feliz. O rubro negro tem que ficar dentro de quem é feliz. Então, vamos lá. Todo rubro negro é feliz. Ok, ok? Todo rubro negro é feliz. O rubro negro dentro de quem é feliz, tá bom? Então, alguns pernambucanos são alvirubros, né? Alguns pernambucanos são rubro negros. Então, o conjunto dos pernambucanos vai pegar um pouquinho nos rubro negros. Como o conjunto dos pernambucanos não existe, eu tenho que criá-lo. Mas o conjunto dos rubro negros já existe. Então, eu não crio novamente. Então, ó. Alguns pernambucanos são rubro negros. Show de bola? E aí, ele vem aqui embaixo. Alguns pernambucanos são alvirubros. Ó. Alguns pernambucanos são alvirubros. Então, o que acontece aí, galera? Ele falou que alguns pernambucanos são alvirubros. O conjunto dos pernambucanos já existe. Então, dos alvirubros vai pegar um pouquinho nos pernambucanos. Eu vou botar assim. Aqui estão os alvirubros. Verde, né? E, por fim, nenhum rubro negro é alvirubro. Opa! O rubro negro não pode encostar no alvirubro. Tá tudo certo. Essa é uma configuração possível. Existem outras configurações? Existem. Mas essa já mata a questão. Tá bom? Agora, vamos lá. Vamos analisar as opções para ver qual que é a verdadeira. Letra A. Pode existir alvirubro que é rubro negro. Pode existir alvirubro que é rubro negro? Nunca. Então, não é a letra A. Letra B. Um pernambucano que não é feliz não é rubro negro. Opa! Pernambucano que não é feliz tá onde? Tá aqui, ó. Aqui. Nesses dois de amarelo. Ele não é rubro negro. Com certeza ele não é. Então, qual que é a verdadeira letra? B. Marco V da vitória. Show? Maravilha. Matou a questão. Mas, Nato, eu fiquei com muita dúvida na letra C. Existem pernambucanos felizes que não são rubro-negros. Pô! Existem pernambucanos felizes que não são rubro-negros. Aí tu vai ver aqui no laranja. Realmente. Existem pernambucanos felizes que não são rubro-negros. Porque lá é rubro-negro, lá dentro, né? E aqui fora não é. Só que, como a primeira, ela afirma melhor, a banca considera a letra B. A primeira é a afirmação. O existem pode existir. Correto? Existe ou não existe, né? Então, o gabarito é a letra B. A banca não anulou essa questão porque ela que dá a certeza. A letra C não vai. Ah, Renato, se não tivesse a B, aí sim ele consideraria a C. Tudo bem? Mas a B é a correta. Porque não dá pra ser assim, ah, existem pernambucanos que não são rubro-negros. Pode ser. Porque sim. Mas em outro caso pode vir a dar errado. Então, não é. Gabarito é a letra B, por isso que a banca não vai. E as outras não tem problema. Existem alvirubros felizes. No nosso exemplo já mostra que não tem. Mas pode existir também, tá? Ou existe dá várias ideias. Letra E. Todo pernambucano que não é rubro-negro não é feliz. Não. Tem a galera que é. Então, fechou. Beleza? Tranquilo? Maravilha? Então, essa foi a nossa letra B. Agora, olha só. Três passos pra mudar a tua história com raciocínio lógico. Primeiro, tá escrito no nosso canal. Todo dia tem vídeo novo. Segundo, assistir no raciocínio lógico a playlist raciocínio lógico pra concursos. Tem muito vídeo lá. No segundo passo ainda, assiste todos os vídeos que nós fazemos aqui sobre raciocínio lógico. E todo sábado, 8 horas da noite, tem vídeo de raciocínio lógico pra concursos. Tá? Pra todos os concursos. E o terceiro passo. Aí é pra você chegar no próximo nível. Aprender o método MPP na íntegra, que é pelo nosso módulo completo de raciocínio lógico que tá aqui embaixo. Show? Assim, você vai decolar e você vai ver o quanto você vai evoluir. Show de bola? Tranquilo, então? Beleza, então, galera. Ó, esse foi. Essa foi a nossa questão, né? A questão aí, a pedido do Jonathan. Se embora pra cima deles e se embora aprender cada dia mais e mais. Letra C. Existem pernambucanos felizes que não são rubro-negros. Pode ser. Mas a B, ela é muito mais concreta. Né? Então, matou. Show de bola? Sempre faça isso na prova, que é isso. Você tem que marcar o V da vitória e ser feliz. E é isso que a banca quer. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Um abraço. Depois eu volto com uma outra dica MPP. Valeu.